É uma Suzuki de cor vermelha, os caras estavam com ela por lá, quando de repente foram surpreendidos pelos meninos fazendo uma trilha. Aí eles se espantaram com a situação, abandonaram a moto, os meninos que estavam na trilha suspeitaram que ali tinha algo errado, meteram o dedo no telefone e ligaram o 90 para o Copom do 2º Batalhão de Polícia Militar, contando essa novidade lá pelas bandas da Solina. O Copom Rapidinho imediatamente acionou uma viatura que estava próxima lá ao local, avisando que por lá estava essa moto de cor vermelha Suzuki abandonada. Depois que os meninos que estavam fazendo a trilha acionaram a polícia, eles foram embora continuando a trilha deles. Não pode parar que eles têm um colograma com preço, não perde lá a competição. Nesse intervalo que os meninos da trilha saíram do local, enquanto a polícia chegava, a polícia militar, uma viatura da polícia militar, os meninos já estavam saindo de dentro do mato, onde eles se esconderam para pegar de novo a moto. Só que a polícia chegou e, crau, quando eles avistaram a viatura da polícia, conseguiram fugir. Mas deixaram a moto abandonada e a moto foi conduzida aqui para a delegacia do plantão central do 1º Distrito. E quem vai contar essa história melhor do que essa que eu e o Façane estamos contando para você é um dos policiais que estará nessa ocorrência aí, o policial Suedson. Inclusive está ainda aqui sem fôlego, cansado, menino, dessa operação aí atrás dessa moto. Suedson, tudo bem, meu filho? Como é que está o plantão central hoje, 1º Distrito, manhã de domingo? E você já com uma ocorrência aqui sobre essa moto aí que estava abandonada nas matas da Sulina. Que história é essa aí? Bom dia. Bom dia. Após denúncia ao 190, populares que faziam trilha pelaquela... O homem está suado, está correndo aqui, é feito tampa de chaleira, com os cozeiros. É como eu falava, após denúncia ao 190, populares que faziam trilha naquela localidade da Sulina, avistaram um veículo abandonado. Acionaram 190, uma guarnição da AFT foi até o local, juntamente com o serviço velado. Após chegarmos ao local, a moto, que aonde tinha dito que estava no local, já não estava mais. Os dois elementos que andavam nela, ao avistarem a aproximação da polícia, evadiram-se no Matagal, abandonando a moto. Aí vocês agora estão fazendo a entrega dela aqui no plantão central? Positivo, positivo. A gente está fazendo a entrega dela aqui no plantão central. E também estamos com equipes lá no local, para ver se consegue capturar os dois elementos que andavam na moto.